Ninguém favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps, empina um rabo De golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que vem no afogado Pego um todo relógio botado Da loira do lado, o canque exalado E o Nike de mil malandreado De tomeu lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço, não tá ligotado De tomeu lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós lá, rock e varaz Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós, rock e varaz Neguim favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meio a tá dando trabalho E as cavalos sem caps E piram o rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que vem no afogado Pego um todo relógio botado Da loira do lado, o canque exalado E o Nike de mil malandreado De tomeu lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço, não tá ligotado De tomeu lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós rock e varaz Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós rock e varaz Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós rock e varaz Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós rock e varaz Chama que tá teno, tá legalizado maloqueiro e aspa, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós rock e varaz Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós rock e varaz